Qual é a mãe que não vai gostar de uma surpresa logo no café da manhã? Então, no vídeo de hoje, não é uma bandeja, não é uma cesta, é uma caixa surpresa de café da manhã pra sua mãe e nós vamos fazer juntos. Só que, depois, eu quero que vocês visitem os links aí embaixo que eu tenho outras sugestões pro Dia das Mães pra vocês. Então, vamos lá! Nós vamos precisar de papelão. Eu peguei essa carta aqui de cartão ou papelão e aproveitei ela pra fazer o fundo da nossa caixa. Usei como molde uma assadeira redonda, está aí. Pra lateral da nossa caixa, eu usei uma tira de papelão ou cartão com o comprimento do diâmetro do fundo, mais uns 5 cm de sobra e largura de 11 cm. Eu quebrei todo o papelão para que ele se moldasse melhor na curvatura do fundo que eu colei com cola quente. Vejam lá o pedaço que sobrou. Agora, nós vamos pegar uma caneta e vamos riscar aqui a emenda. Vamos cortá-la e depois vamos colar com cola quente. Agora, vamos cortar os palitos de modo que você corte a pontinha e ele fique medindo 12 cm. faça isso com todos os palitos. Vamos colar, começando pela emenda. E vamos prosseguir colando todos os palitos até o final. No final, talvez não vá caber exatamente o palito. Então, você vai marcar a espessura ideal, cortar e lixar a pontinha arredondando. Depois, é só colar no espaço que falta. Vamos forrar a nossa caixa por dentro com tecido e vamos usar como molde a mesma frigideira redonda. Reparem que eu deixei uma folga de 1 cm no corte. Para a lateral, uma tira de 20 cm e o comprimento, como fizemos, igual ao cartão. Num dos lados da lateral, eu fiz a bainha com cola quente. Mas você pode fazer com costura. Para colar o fundo na lateral, eu também usei cola quente. E você também pode usar costura. Reparem que a lateral não é franzida. Ela é bem esticadinha. E nós vamos colando e vamos arredondando. Ou vamos costurando e vamos seguindo o círculo, não é? Do fundo. Com a cola quente vai bem mais rápido. Ou cola de tecido, não é, gente? Agora, para emendar as duas laterais, você corta o excesso de tecido e cola com a cola quente. Usando a assadeira como molde, eu cortei numa cartolina branca o fundo e colei. E pronto, está pronto. Se você quiser, já pode usar assim, que fica muito bonitinha. Fica uma graça e não precisa de mais nada. Mas, eu queria dar um toque bem especial. E pintei com duas demãos de tinta acrílica. Você também pode usar tinta guache. Depois, escolhi uma ilustração num guardanapo de papel próprio para decupagem. E cortei bem na medida da rosa. Vamos tirar as três camadas de papel. Aliás, aí só aparece eu tirando uma camada, mas eu tirei as três. Vamos passar a cola branca e vamos colar a ilustração que a gente quer. Fazendo uma montagem. Eu fiz uma montagem. Coloquei as duas rosas e ainda aproveitei dois botões pequenininhos. Depois, nós vamos passar delicadamente com um pincel bem macio por toda a ilustração cola branca. Para o acabamento do fundo, eu usei um fitilho e colei com cola quente. Está aí a nossa caixa linda. Agora é só colocar as coisas dentro. Olha, fruta, achocolatado, suco de laranja, iogurte, pâté, margarina, geleia, cereais, biscoito doce, biscoito salgado que eu coloquei num saquinho, um sanduíche de queijo com presunto e chocolate, claro. Coloque tudo que sua mãe gosta. Depois, envolva com papel celofane e faça um laço. No nosso blog, você encontra a lista de tudo que eu coloquei aí dentro. E a sua mãe pode aproveitar a caixinha para colocar várias coisas, inclusive meias. Então, deixe seu like e vai lá, aperta nesse botãozinho aí embaixo, vermelho, não custa nada. Se inscreve no nosso canal, assiste aí os nossos vídeos anteriores, que tem coisas que eu sei que você vai gostar. E não se esqueça de visitar nossas redes sociais, Facebook, blog e Instagram. E um beijo bem carinhoso para você e para a sua mãe.